O que mandou Maria embora? E agora corre atrás O que mandou Maria embora? Maria, Maria, Maria não volta mais O que mandou Maria embora? E agora corre atrás O que mandou Maria embora? Maria não volta mais Mas é que a Maria era ali onde frente, e acaba batendo sem reclamar Maria muito inteligente, menina carente, medo de seré Maria nasceu lá na roça, quando a vica rosa e carro de boi Agora você é quem chora, mandou ela embora E Maria se foi, vamos junto! O que mandou Maria embora? E agora corre atrás O que mandou Maria embora? Maria não volta mais O que mandou Maria embora? E agora corre atrás O que mandou Maria embora? Maria não volta mais Maria saiu, bota fora Mali corre e acima, amor Pera a estrada amargurada, sou a mágoa, sou a dor Vai soar Pra sua felicidade, Maria, se arrumou Agora cheia de chameco, já tem outro tempo Você dançou O que mandou Maria embora? E agora corre e corre atrás O que mandou Maria embora? Maria não volta mais O que mandou Maria embora? E agora corre e corre atrás O que mandou Maria embora? Maria não volta mais Maria na linha de frente, pega o patente Partilha aí! Partilha aí! Inteligente, menina carente E aí Maria, Maria na cela, na roça, anda vir carroça e carro de boi Agora você é quem chora, mandou ela embora E Maria se foi, vamos família! O que mandou? Maria ir embora E agora? Volta atrás, o que mandou? Maria ir embora Maria não volta mais O que mandou? Maria ir embora E agora? Volta atrás, o que mandou? Maria ir embora Maria não volta mais Maria saiu, volta fora Mali cru e acima dor Pé na estrada amargurada Sua mágoa, sua dor vai soar Pra sua felicidade Maria se arrumou Agora cheia de chabego Já tem outro nego, Mauí E você dançou, vagabundo O que mandou? Maria ir embora E agora? Volta atrás, o que mandou? Maria ir embora Maria não volta mais O que mandou? O que mandou? Maria ir embora E agora? Volta atrás, o que mandou? Maria ir embora Maria não volta mais Maria não volta mais O que mandou? Maria ir embora Maria não volta mais O que mandou? Maria ir embora Maria não volta mais O que mandou? Maria ir embora Maria não volta mais O que mandou? Maria ir embora Ó, 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 que beleza, meus irmãos.